Antes de mais nada, você que tá nos assistindo, larga o like no vídeo, que é bobeira, mas ajuda. Isso. Parece bobeira pra você, mas não é não. Você vai impulsionar. O YouTube distribui. É. É igual acontece com a nossa maternidade hoje. Nossa maternidade hoje, os iguabenses viram audense. É. Não é verdade? É. O povo de Iguaba nasce em São Pedro. Minha filha é audense. É. A minha era era o amense. Então, o pessoal aí de Iguaba já tem que começar a botar esses crianças pra nascer Iguaba. Olha, já existe um corre. Já existe um corre. Imagina. A gente perguntou até ao prefeito quando ele teve aqui, mas ele explicou que tem muitos fatores que Iguaba hoje ainda não consegue receber uma maternidade. É questão de custo. Hoje se fala de uma sala de parto humanizada. É. Mas talvez a mais viável seria uma empresa e você fazer um convênio com essa empresa, uma terceirizada. É. A questão do parto humanizado, você fazer uma sala de parto humanizado é legal. É um parto que vem desde lá do começo de tudo, que era o parto humanizado. Eu não sou contra o parto humanizado. Mas nós sabemos também que diversas vezes em parto humanizado dá problema. E aí? Tem que fazer essa área do meio de dias. do lado ali, que você vai correr e vai botar aquele... Tem que ter um plano B, né? Aquele RN do lado. É, ué. O recém-nascido tá ali, tá ruim. A sala é um parto humanizado. E aí? Você vai fazer o que com ele? Aí você... O neném nasce grave, você vai ter que botar ele pra regular. Depois que você regula ele, você tem um problema sério com o transporte, porque só quem faz o transporte hoje do RN, que é o recém-nascido, é o bombeiro. Caramba, não sabia disso. É, o bombeiro ele tem, o bombeiro ele tem uma equipe lá que tem uma maca apropriada com uma incubadora, que tem toda aquela aparelhagem, que tem o respirador, que tem os parâmetros pro pulmãozinho do bebê e eles conseguem fazer esse transporte. Mas você precisa da vaga. Você precisa de um hospital hoje, se eu não me engano é Bacaxá que recebe. São Pedro também agora tem um hospital lá da criança que é particular, né? Mas tem um convênio com o estado, com o município, porque regula pra lá também. Então ainda fica uma coisa ainda muito... É... Muito complicada de se resolver. É... É...